Passamos agora a apresentar a unidade 4, denominada o Estado Brasileiro. O enfoque desta unidade está direcionado à descrição da organização do Estado Brasileiro a partir da identificação da forma de Estado e de governo, bem como questões relacionadas ao sistema de governo atualmente adotado em nosso país. A estrutura básica dos três poderes no Brasil também será objeto desta unidade. O nosso Estado Brasileiro possui organização jurídica, administrativa e política com previsão da participação do povo, direto ou indiretamente, por meio de seus representantes políticos, havendo necessidade de subordinação às normas constitucionais. Diante desta estrutura, acumulada com a preservação e reconhecimento dos direitos fundamentais no texto constitucional, o modelo estatal adotado pela nossa República Federativa do Brasil é denominado Estado Democrático de Direito. A forma pela qual o nosso Estado organiza seu povo e sua soberania sobre o território é a forma federada, que consiste na descentralização do poder em esferas autônomas de atuação estatal. Desta forma, a União é dotada de soberania e caracterizada pelo conjunto de Estados-membros, cada um com seu respectivo território, devidamente controlados pelas próprias constituições e legislação estaduais e devendo observância aos princípios constitucionais previstos na norma fundamental. Os Estados-membros possuem autonomia proveniente da divisão de poderes em todas as esferas de atuação, federal, estadual, municipal e distrital. Essa autonomia está diretamente relacionada à liberdade e à faculdade de organização pelas suas próprias leis, mas devendo obediência ao poder da União no exercício de sua competência federal. A norma pela qual nosso Estado encontra-se organizado politicamente para governar seu povo é a forma republicana, marcada pela característica da eletividade do governante, pelo voto direto, secreto, universal e periódico, e ainda pela temporariedade de sua manutenção no cargo. O sistema de governo está relacionado à maneira pela qual o poder político é dividido para ser exercido no Estado. No Estado brasileiro, o poder de chefe de Estado e de chefe de governo está concentrado nas mãos do Presidente da República, considerando a adoção do sistema presidencialista. Nesta situação, enquanto chefe de Estado, o Presidente da República representa o país internacionalmente, perante os demais Estados e organismos internacionais e, enquanto chefe de governo, é responsável pela tomada de decisões internamente. No que se refere à divisão de poderes e, consequentemente, às funções exercidas por eles, o nosso Estado divide-se em poder legislativo, poder executivo e poder judiciário. O poder legislativo exerce a chamada atividade legiferante, que consiste na função de criar, emendar, alterar e revogar as leis. Na esfera federal, é composto por duas casas legislativas, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. Por este motivo, é denominado bicameral. A função dos senadores é a representação dos Estados-membros e do Distrito Federal. Já a função dos deputados federais é a representação do povo. Na esfera estadual, o poder legislativo é unicameral, considerando que há somente uma casa legislativa, denominada nos Estados-membros de Assembleia Legislativa, composta por deputados estaduais. e no Distrito Federal, de Câmara Legislativa, composta por deputados distritais. Na esfera municipal, o poder legislativo também é unicameral, pois existe somente uma casa legislativa, denominada Câmara de Vereadores. Ao poder judiciário, cabe a atribuição de aplicar a lei aos casos levados ao seu conhecimento, buscando a solução de conflitos por meio da aplicação do direito ao caso concreto. Todos os cidadãos têm o direito de acesso à justiça, assegurado no texto constitucional, e para que o poder judiciário possa agir e buscar a solução de um determinado conflito, ele precisa ser provocado pelo interessado, sob pena de não poder atuar por ausência de interesse da parte. Diferentemente do poder legislativo e do poder executivo, o poder judiciário não possui divisão de funções em nível municipal. A organização judiciária está relacionada à esfera estadual e federal, de acordo com a natureza do conflito e competência de atuação. O artigo 92 da Constituição Federal prevê os órgãos que constituem o poder judiciário, sendo eles o Supremo Tribunal Federal, o Conselho Nacional de Justiça, o Superior Tribunal de Justiça, os Tribunais Regionais Federais e Juízes Federais, os Tribunais e Juízes do Trabalho, os Tribunais e Juízes Eleitorais, os Tribunais e Juízes Militares e os Tribunais e Juízes dos Estados e do Distrito Federal. Cada órgão que compõe o poder judiciário possui limite de competência previsto na Constituição e nas respectivas legislações. Porém, como não é objeto de estudo as peculiaridades de cada órgão, falaremos aqui sobre o controle de constitucionalidade exercido por estes órgãos. Como já foi abordado na unidade anterior, o controle de constitucionalidade representa mecanismos que buscam evitar ou reprimir leis que possam violar as previsões constitucionais. Para tanto, temos o controle de constitucionalidade preventivo realizado pelos órgãos do Poder Legislativo como uma atuação prévia à entrada em vigor de uma determinada legislação, buscando adequá-la ao texto constitucional ou afastar a sua publicação e posterior vigência. Há também o controle de constitucionalidade repressivo, que o objetivo é evitar que leis que já estão em vigor e contrárias ao texto constitucional sejam aplicadas. Este controle pode ser realizado de forma concentrada ou difusa. A forma concentrada é executada pelo Supremo Tribunal Federal e a decisão emitida por este órgão sobre a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de uma lei tem aplicação a todos os processos indistintamente. Já a forma difusa de controle de constitucionalidade pode ser executada por outros órgãos do Poder Judiciário no curso de um determinado processo. Neste caso, a decisão emitida tem aplicabilidade exclusivamente entre as partes do processo em que houve o julgamento, não podendo ser estendida aos demais processos. A estrutura do Poder Executivo e suas funções serão objeto de estudo na próxima unidade. Em síntese, nessa unidade identificamos as características relacionadas à Constituição e ao Estado brasileiro, identificando-o como uma república federativa, cuja forma de Estado é a federada e a forma de governo é a republicana. O sistema de governo é o presidencialista. Na sequência, identificamos a estruturação e as funções desempenhadas pelos poderes constituídos, quais sejam o Poder Legislativo, o Poder Judiciário, sendo que o Poder Executivo será objeto de apresentação na próxima unidade. Também foi tratado sobre o controle de constitucionalidade repressivo de competência dos órgãos do Poder Judiciário, com a finalidade de reprimir a aplicação da legislação, cujo conteúdo seja contrário ao texto constitucional. Concluímos a unidade 4 e desejamos a todos bons estudos. Legenda Adriana Zanotto